E aqui como aqui tem uma área bastante sombra, porque é interno, vou jogar um preto chapado com um pouquinho de degradê na parte final. Agora aqui a gente já precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Se você imaginar que a barriga dele é negativa, então você vai jogar um sombreado uniforme nisso aqui tudo e deixar brilhos só nessas partes aqui. Se a barriga dele não é negativa, aquela barriga mais estufada pra fora, aí você já vai pôr os brilhos. Como o Hulk é um monstrão, então ele não vai ter a barriga negativa, então deixa brilhos aqui. Então como é que vai ser? Você vai fazer essa delimitação aqui. Ok? Assombreado a barriga. Aqui você vai fazer uma linha reta que vai ser a sombra projetada do peito em cima dessas costelas. Essa aqui é mais ou menos a mesma coisa, vai pegar aqui e o resto é sombra própria. Ok? Então começa aqui a sombra projetada do peito em cima dessas costelas, que vai preencher essa área aqui como um todo. Tá vendo aí? A sombra projetada desse peito em cima dessas outras costelas, então vai gerar um sombreado uniforme aqui também. Tá vendo aí? Aqui você pode levar em consideração então a sombra projetada desse bíceps em cima dessa costela. Aí você que sabe. Vou jogar um pouco aqui ó. Pronto. Bem discretamente. Agora as sombras próprias. Então a sombra própria vamos começar da esquerda pra direita. Então a sombra própria dessa costela. A sombra própria dessa outra costela aqui. A sombra própria dessa costela aqui. Isso aqui eu não delimitei, eu vou delimitar agora. A sombra própria do baixo. Tá vendo? A sombra própria nos músculos da barriga. Dessa. 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 Agora aqui desse músculo aqui na costela. Isso. Olha só. Só essa sombra própria aqui já fica interessante, já ficaria legal. e tal. Só que eu quero deixar ele realista com esses outros aqui também, né? Mas só esse aqui, poxa, já fica bom demais. E aí E agora dá umas, umas ressaltadas em alguns volumes, né? Igual aqui. E aí Eu sim, vamos. O outro lado. O outro lado daí como ele utiliza? Isso é95os que nuestra de każdym quinto, é muito mais fácil. Zinho E aí está aí os músculos da barriga, olha só, agora vamos fazer a bacia dele.